Oi família, tudo bem com vocês? Gente, eu resolvi fazer esse vídeo hoje contando um pouquinho aqui do meu dia a dia Como a gente tá falando, vivendo no litoral, uma das coisas importantes é isso Então, quando eu cheguei aqui, vocês lembram, vocês que me acompanham Não tinha nenhum tipo de parceria, não tinha nenhum tipo de trabalho A não ser as divulgações que eu fazia diretamente no Instagram e no Youtube aqui, né pessoal? Então, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, que bacana, né? Acabei de chegar E eu quero mostrar com exclusividade pra vocês o meu dia a dia, tá bom? Como que vai ser aqui hoje, tá certo? Pelo menos aqui na minha chegada eu quero mostrar algumas coisas pra vocês, tá bom? E aí vocês vão entendendo um pouquinho como que funcionam as coisas por aqui Na minha vida e no meu trabalho, tá bom? Então, vem comigo, vamos que vamos e vem pra cá Então, pessoal, o que acontece? Acabei de chegar aqui, ó Então, o que acontece? Quando eu ensino o pessoal a vir aqui, ó Aqui é um estacionamento, tá? Então, só pra vocês entenderem um pouquinho antes de eu começar a contar um pouquinho aqui da nossa vida Ó, então, aqui é tudo rua que traz, tá? Traz esse muro aqui Então, eu venho de lá, que lá é a rodovia Então, vem vindo, vem vindo, vem vindo É até legal pra você que quer vir aqui, né? Passear com a gente Então, você entra ali à direita Conforme você entrou ali à direita Você tem esse estacionamento todinho aqui, ó Tá vendo? Estacionamento particular, lógico Mas num precinho especial, com ducha, banheiro Olha só, ducha, banheiro fica bem ali, ó Tá aí a praia, fica bem aqui, ó Saída para a praia do Lazo Olha essa placa aqui, legal Então, aqui, ó Se eu quiser colocar o carro aqui Eu posso colocar, ó Tem uma vaga aqui tranquila O problema é que ali tem muito barro Então, como eu tenho parceria aqui com o pessoal da Rosa Chalé Do estacionamento Eles deixam eu colocar o carro aqui sem me cobrar nada Tá bom? Por causa da parceria que eu tenho Aí, meu amigo Siri tá ali embaixo Olha lá, ele passando lá Ei, Siri, meu amigo, dá um oi aí Nós estamos aqui, ó, gravando, olha lá Olha ele lá, deixa eu dar um zoom aqui Olha ele lá Olha o Siri aí, ó Siri é lutador, rapaz Olha aí Que coisa, hein Já tô indo, já tô indo, ó Também não tô me chamando Então, pessoal Todo dia é essa rotina aqui, ó Tá? Além desse trabalho que eu tenho aqui Que é um trabalho fixo Junto com o Corre Costa, tá bom? Que é um patrocinador da gente Eu tenho outras parcerias em outros locais também Mas aqui eu tenho uma parceria especial, né? Que foi uma das primeiras parcerias Que eu fiz aqui Com o pessoal da lancha Do meu amigo Wagner Nenê, né? Que nos abriu essa porta, né? E através dessa porta aqui, graças a Deus As coisas têm andado e caminhado aí Então eu tô aqui, ó Colocando meu chapéuzinho Deixa eu mostrar pra vocês aqui, vamos lá Olha, acabei de me equipar aqui, tá certo? A gente vai aqui, ó Fechar, né? Nosso porta-mala Vamos seguir ali o caminho E eu vou mostrar pra vocês ali, ó Com todos os detalhes Tá bom? Deixa eu deixar um recadinho aqui Então pra você Olha só que Algo especial que eu preciso Que eu conto com vocês pra isso Pra você que quer passear comigo Vou deixar o telefone aí agora Mas quando você chegar aqui Você tem que falar que você veio do canal Que você vai ter aquele descontinho top Tá bom? Porque aqui a gente trabalha com diversos vendedores Se você falar que é do canal do Douglas Além de você ganhar um desconto Você me ajuda aqui também Tá bom? Numa pequena comissão E se você vier aqui direto Não falar nada Aí lascou Aí moeu pra mim Moeu pra vocês Que vocês não vão ter um descontinho Tá bom? Então vamos se ajudar Tá bom? Então vamos continuar caminhando aqui Pra mostrar pra vocês Vem pra cá Então, olha só Olha isso Olha isso aqui Olha que visão Eu amo essa visão Do lado de cá Pode ver que de vez em quando Lá nos stories do Instagram Eu posto Olha só isso aqui Que lindo Amanhecer do dia Gente, eu tô gravando aqui Sete e meia da manhã Bem cedo mesmo O sol não tá dando pra ver aqui Porque ele tá bem aqui em cima Aqui, ó Lá de cá As árvores estão tampando Mas daqui a pouco Ele vai crescer aqui Então, pessoal A gente Todo dia tem essa rotina Tá certo? Ó, meu amigo Siri ali Ó, o que acontece? Ele tá ali, ó Levando já as cadeiras Tá certo? Pra gente montar a nossa tenda ali Pra receber os turistas aqui E vocês que vão vir pra cá Tá certo? E olha que lindo Demais, né, gente? Eu amo essa visão aqui, ó De paixão Algumas visões, né Que eu tenho de algumas praias E essa aqui da Praia do Lado É essa aqui, ó Tem uma visão muito bonita também Aqui do lado Olha só Que legal Aqui estão fazendo um puxadinho Aqui é o restaurante Do quiosco de Juna, né E aí Jura, jura Isso E aí Olha só Que visão Ó Que lindo Tá vendo? Então, ó Muito bacana Top Tá certo? A gente vai descer um pouquinho ali E vai mostrar pra vocês ali O mar Como tá? O mar calminho hoje Olha só isso aqui, ó Que delícia Agora amanhã Sabadão Tô gravando na sexta, né? Sabadão tem uma viradinha de tempo Tem um tempo frio chegando aí A gente não vai saber como vai ficar ainda Mas provavelmente Sábado e domingo é frio aqui, hein? Então você que tá vendo esse vídeo hoje Aproveita pra fazer passeio hoje Tá bom? Eu nem sei se eu vou conseguir postar esse vídeo Agora de manhã Pra dar tempo de você ver Mas caso você esteja vendo Só entrar em contato com a gente Que a gente vai se falando Aí eu vou passando todas as informações pra vocês Tá certo? A gente vai ficando por aqui Aquele grande beijo no coração Não deixe de se inscrever no canal Deixar o seu likezinho Aí o joinha, né? Minha netinha fala assim Vovô, já dê o like pra você Aí eu amo demais a minha netinha, né? Beijão, Kimber Beijão pra minha família Minha esposa E beijão pra vocês aí Tá certo? Olha o Siri vindo aí, ó Que top Olha o salzão Olha lá, ele falando do sol Esse aqui é uma figura Que chegou aqui há pouco tempo Mas um cara muito gente boa Olha ele aí Vamos pra guerra? Vamos pra guerra Tá me chamando pra guerra Então, gente, é isso aí Vamos ficando por aqui E aquele abraço É isso aí 3, 2, 3 3, 2, 1